Você conhece gente, você conhece alguém que, sei lá, manda mensagem de WhatsApp pra alguém e aí a pessoa não responde, não lê, e aí essa pessoa já começa assim Não, porque essa pessoa é falsa, porque ela deve ter intriga, porque ela deve me querer mal ou ela deve estar planejando um atentado terrorista na minha casa O vídeo de hoje é sobre esses filminhos que a nossa mente gosta de ficar criando e que às vezes faz a gente sofrer desnecessariamente E pra isso eu vou contar uma história pessoal aqui pra gente dar bastante risada e entender como que essa coisa funciona É o seguinte, você deve imaginar pelo alcance aqui do canal, que graças a Deus tá aumentando, né? E inclusive mandem sempre boas vibrações pra mim pra que eu possa cumprir o compromisso de uma forma a levar sempre um conteúdo bom, que possa causar alguma transformação e não apenas algo pra mim vai descer Por favor, tá? Agora, enfim, você deve imaginar que eu recebo bastante mensagem Já falei aqui em outros vídeos que nem todas eu consigo ler, muito menos responder porque não dá, né? Tenho muita coisa pra fazer, muito trabalho Preciso estabelecer algumas prioridades Enfim, mas isso já é um outro assunto O que eu quero compartilhar aqui contigo é o seguinte Apesar de eu não conseguir ler tudo Às vezes eu vou dar uma checada naquela lista de mensagens acumuladas, saca? E aí, sabe? Pra procurar, vai que tem algum amigo meu falando alguma coisa Se precisando de alguma coisa, algo mais importante, assim, né? E eu dou aquela checada muito de vez em quando E aí, por aquela curiosidadezinha, assim, né? Quem não? Às vezes eu falo assim Bom, deixa eu dar uma bisoiada aqui Deixa eu ver o que o pessoal tá mandando aqui, né? Eu não vejo todas Mas aí eu vejo lá assim, né? As pessoas com 20 mensagens falam Meu Deus do céu, o que será isso? Será que a pessoa tá querendo me dar dinheiro? Porque não é possível, né? E aqui já uma crítica do meu ego Mas é uma crítica legítima Eu me incomodo muito com essa sensação de gente que só procura a gente pela nossa utilidade Sabe? Gente que procura você só pra pedir coisa Eu não curto isso Da mesma forma que você também não curte isso E eu aprendi no meio desse tempo todo Que se você quer abraçar o mundo todo Você não sobra braços pra você também abraçar a si mesmo Então a gente tem que ponderar muito bem essas coisas Porque as pessoas adoram projetar expectativa na gente Com motivos meramente egoístas E a pessoa nem sempre ela quer se aproximar de você Por quem você é Mas sim por aquilo que você pode fazer por ela Isso se chama interesse Não que um mínimo de interesse não seja saudável E tá tudo certo Porque todo mundo tem interesse em alguma coisa Mas você tá me entendendo Aí enfim Eu observo uma coisa muito engraçada Sempre tem algumas, várias pessoas Assim com 20 mensagens Eu nem conheço a pessoa Aí eu falo Nossa, o que será que é? Aí eu vou lá ver a mensagem dessas pessoas Aí tá assim A primeira mensagem é a pessoa me pedindo alguma coisa A segunda mensagem é a pessoa me cobrando A terceira mensagem é a pessoa sendo irônica Falando, ai como que você é que fala de espiritualidade Ignora as minhas mensagens Como você é uma pessoa malvada Esse papinho besta Que as pessoas gostam de usar Pra tentar nos ofender Aí a pessoa manda mais uma mensagem te criticando Aí depois a próxima mensagem é ela desabafando Não, me desculpa porque minha vida é complicada Porque minha vida é isso Porque eu sofro disso Porque tá parada Você precisa resolver o meu problema Aí enfim Aí manda uma outra mensagem pedindo perdão Aí depois manda uma outra mensagem perguntando se eu sou solteiro Se eu sou compromissado Se eu sou isso ou aquilo Só pra saber Porque a pessoa quer orar por mim Só por isso Tá? Só por isso Aí depois a pessoa manda uma mensagem agradecendo por eu ter ignorado ela de propósito Porque eu era sábio e tava fazendo com que ela aprendesse com sinais do universo Muito obrigado por ter feito isso por mim E eu tipo olho praquilo e falo Aí depois a pessoa manda alguma coisa pra eu divulgar Ou pedindo alguma outra coisa Aí depois ela vem xingar de novo Aí depois ela vem pedir perdão de novo Depois ela vem perdoar de novo E depois vem se declarar Vem isso, vem aquilo Ou seja Uma mistureba de emoções acontecendo Muitas coisas A pessoa reagindo a muita coisa ali E eu nem sabia que tinha aquela mensagem E nem sabia que aquela pessoa existe E com todo carinho Não é porque eu sou malvado e antissocial Não, porque eu tava trabalhando E tendo as minhas prioridades como você tem Como ser humano as suas prioridades Tempo e energia limitados E decisões e liberdade pra saber como empregá-los E a gente tem que aprender a empregar isso com sabedoria Não dá pra gente empregar querendo agradar todo mundo Mas o que eu quero te dizer aqui É que nesse meio tempo A pessoa, ela me amou e me odiou E viveu muitas coisas em relação a mim O corpo dela O sistema dela encarou tudo aquilo como real Ou seja, secretou hormônios A energia dela envolveu ela Com aquele turbilhão de pensamentos As emoções da pessoa ficaram embaralhadas Nesse redemoinho de expectativas e agitações E... E a pessoa sorriu E a pessoa chorou E você sabe por quê? Por nada! Você sabe o que que tava acontecendo de fato? Nada! Não tava acontecendo, eu nem sabia Que tinha mensagem Eu nem sabia que a pessoa existia E ela vivendo tudo aquilo Não, porque eu acho que o Yuri Isso, eu acho que ele não gosta de mim Eu acho que isso, eu acho que E simplesmente o que que tava acontecendo? Nada! Nada! Sabe o que que é nada? Você nem... Você nem... Você nem ideia de que aquilo existe E a pessoa tá vivendo um turbilhão de coisa Em cima daquilo que não existe Só existe dentro da cabeça dela E quantas situações da nossa vida Do nosso dia a dia Acontecem com base nisso Porque a gente não controla os filminhos Que a nossa mente fica contando pra gente Lembre-se, a mente tem esse nome Porque ela mente Ainda mais nós espiritualistas Que a gente gosta de confundir as coisas Viaja muito na maionese E começa a achar que é intuição Que é isso, que é aquilo Não, porque o meu mentor Falou que você tem que fazer uma coisa pra mim Opa, peraí É por aí Eu não me lembro do teu mentor Ter me consultado em nada não Não vem com essa não Quantas vezes no nosso dia a dia Quantas brigas De família, desentendimentos Não aconteceram por coisas Que só estavam aqui Aí depois que as coisas se esclarecem Fala, meu, não tinha nada E a gente julgando E a gente brigando E a gente se agitando E a gente enchendo o saco E a gente... Por nada Não, porque eu acho que fulano Tá fazendo uma cumba pra mim Escuta Se fulano tá realmente fazendo uma cumba Ele nem tá fazendo uma cumba pra você Olha, tudo bem Tem gente má no mundo? Tem, mas é minoria Apesar deles fazerem barulho É minoria Agora é o seguinte Se fulano realmente estivesse fazendo uma cumba O que eu não acho que ele tá fazendo Ele ia tá fazendo uma cumba pra ele ganhar dinheiro E não pra te prejudicar O nosso problema É que nós somos tão egocentrados Que a gente acha que nós somos o centro da vida de todo mundo E você quer saber qual que é a real? Uma real libertadora Fria, nua e crua? Os outros Não tão nem aí pra gente Isso é libertador É libertador Você sabe por que os outros não tão nem aí pra gente? Porque eles tão muito ocupados com eles Você fica achando que você é o centro da vida dos outros Que os outros tão fazendo isso, tão fazendo aquilo É não As vezes uma mensagem de Whatsapp não respondida É apenas uma mensagem de Whatsapp não respondida Ai, mas fulano sempre via as minhas mensagens Agora não viu mais Pode ser que ele simplesmente não viu Que ele tava ocupado Que ele tava trabalhando Deixou passar Esqueceu Juntou um monte de mensagem Ai, mas fulano viu e não me respondeu As vezes ele esqueceu Ah, não Esqueceu porque ele nunca esquece As vezes ele não quis responder Mas ele nunca E o que que tem de mais? Deixa ele A vida é dele E o Whatsapp é dele E você que tá entrando no celular dele Não é? Responde se ele quiser Cara Não significa que ele tá Planejando um atentado contra a tua casa As vezes ele esqueceu Esqueceu É só isso Só isso E a gente aqui Criando aqueles filmes, né? Que aí depois gera briga Gera desentendimento E na verdade Quem vai ficar com gastrite é você Pra que se fazer tão mal assim? Então o recado desse vídeo É pra gente tomar cuidado Que é a questão dos filmes Que a nossa mente conta Né? Porque aquela coisa Se você toma uma picada de pernilongo O que que a mente fala pra você? Ela não vai chegar pra você E falar assim Ai, é só uma picadinha de pernilongo Ela vai falar assim É dengue! Cuidado, cuidado! Sabe por que que a mente faz isso? Porque a mente é um dos mecanismos Mais importantes De preservação do seu ego Da sua personalidade Da sua noção de eu Então ela já joga A pior hipótese Que é pra você estar preparado Pra pior Pra Pra pior Hipótese Caso ela venha acontecer Porque ela quer te preservar E claro Não que você Deva ser uma pessoa Imprudente Ai Porque eu sou completamente Despreocupado Também não Existe o ponto de bom senso O ponto de equilíbrio Mas quantas e quantas vezes Você não pegou a sua mente Aumentando as coisas Sem necessidade Quantas e quantas vezes Você não se deparou Com problemas Que depois se mostraram Que só existiam Na sua mente Enfim O que eu quero dizer Com esse vídeo É que as vezes Uma mensagem de whatsapp Não respondida É só uma mensagem de whatsapp Não respondida Isso não precisa acabar Com o seu dia Não precisa acabar Com as suas relações E não precisa acabar Com a sua vida Não precisa acabar com você É só uma mensagem E ainda que não tenha sido Respondido de propósito Dane-se Ah dane-se bicho Pô Olha o tamanho da vida Perto disso Caralho Larga a mão Tem tanta gente no mundo Ah É isso Se inscreva no canal Senta Testa aí no botão de like Pra nos ajudar Até o próximo Fiquem em paz Aquela coisa toda Receba um abraço Do tamanho do sol Fiquem em paz